E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô da Ace? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje Trai pra vocês mais um vídeo aqui de Band Ace e dessa vez vamos debater aqui quem é a forma mais poderosa Se são as formas Omni-Kicks, as formas Omni-Enhanced ou as formas Supremas Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então vamos lá galera, começando aqui vamos começar explicando a origem de cada uma delas Primeiro as formas Omni-Kicks, bom na quarta temporada de Band 10 Reboot Bem acaba achando uma chave que foi encontrada na cápsula onde veio o Omni-Trix E essa chave acabou dando um Omni-Tunado mais uma vez no Omni-Trix e também adicionou agora armaduras aos aliens No caso a gente fica até meio curioso, tipo, quem mandou essa chave pro Band? Por que a gente não tem a noção de que, por exemplo na saga clássica a gente sabia que a Shilene que mandou o Omni-Trix pra terra Mas no Reboot a gente não tem a noção de quem foi que entregou o Omni-Trix pro Band Quem foi que mandou o Omni-Trix pra terra E a gente também não sabe qual é o objetivo do Azimuth nesse Reboot Se é promover a paz intergaláctica Porque se for, não faz nenhum sentido ele mandar uma chave pra luta Já que ele quer a paz Mas enfim, é só uma curiosidade aqui, né? Pra dizer de passagem Também temos aí as formas Omni-Hunster A parte mais legal de se explicar Porque a história deles é muito fascinante, né? Tipo, o Band, ele acabou se transformando no Ultra-T pra incrementar o Omni-Trix E acabou perdendo o DNA do Ultra-T Mas pra isso, o Omni-Trix acabou fundindo o DNA do Ultra-T com o Band, assim, criando o Glitch E o Glitch, ele colocou o DNA fundindo pra preencher o do Mecamorph que tinha sido perdido Porém, esse DNA acabou se misturando com os demais tubos de DNA Assim, criando as formas Omni-Hunsters, né? Que é praticamente uma fusão do Alien com os poderes do Shock Rock, né? E por fim, as formas Supremas, né? Que é a evolução do Alien Que foi criada aí pelo Albido, né? A função evolutiva Ele acabou colocando no Omni-Trix Funciona assim O Omni-Trix acaba evoluindo a espécie para a forma mais poderosa em milhões de anos teóricos Em um flash de segundo, né? Ou seja, é como se passassem milhões de anos teóricos de dor física e psicológica E o Alien acaba ficando muito mais forte devido a isso E tudo isso em um flash de segundos E acabou dando vida aos Aliens Suprenos, né? Isso mesmo, os Supremos Sapiens têm consciência, têm emoção Têm memórias que foram implantadas pelo Supremomni-Trix, né? E eles queriam que o Ben fosse morto, né? Já que eles achavam que ele tratava ele como escravo E queriam ser liberdados, né? Mostrando aí que eles têm sim emoção e vidas próprias Agora eu quero explicar a vibe de cada um Agora vamos explicar os poderes deles Os Omni-Kicks, eles são armaduras, né? Como eu acabei de falar Que são adicionadas aos Aliens No caso, essas armaduras acabam dando poderes novos aos Aliens Como é o caso do Diamante Omni-Kicks Que consegue se transportar através dos Cristais Ou o Enormo-Sara Omni-Kicks Que consegue absorver a energia E depois dispará-la na forma de, vamos dizer Um bafo de energia pela boca Que é uma referência ao poder do Godzilla Já outros Eles simplesmente aprimoram seus poderes Como o Chama Omni-Kicks Que pode disparar uma das chamas mais fortes Ou o Rata Omni-Kicks Que ganha três garras, né? Então, essa vibe dos Omni-Kicks Dá para poderizar alguns Aliens E aprimorar poderes que outros Aliens já tem, né? Mas, uma coisa que tem em comum em todos eles É que todos ganham uma resistência, né? Porque são armaduras bem poderosas E dão uma defesa enorme aos Aliens Já as formas Omni-Hansets Como eu disse, é uma fusão de um Alien com o Shock Rock Ou seja, todos os Aliens acabam ganhando eletricidade, né? Os poderes de eletricidade E eu acho até bem mais legal, né? Usando as formas Omni-Hansets do que as formas Omni-Kicks Assim, a premissa dos Omni-Kicks é mais legal, né? Tipo, uma chavinha lá, né? Que atualiza o Omni-Kicks e dá armaduras aos Aliens Mas os Omni-Hansets, para mim, são melhores, né? Porque, tipo, o Massa Cinzenta Ele acaba ganhando uma altura, né? Um tamanho, né? Até bem interessante para poder lutar A única desvantagem dessa forma É porque o Ben só pode usar ela Quando o Omni-Kicks bem entender Quando ele colocar lá a situação, né? Aí o Omni-Kicks vai dar a forma para ele O Ben não pode escolher a hora de se transformar Mas é um boosting até interessante, né? Tipo, ele ganha eletricidade, né? Tanto que o Enxurrada, na forma base Ele não consegue vencer uma ameaça aquática Mas na forma Omni-Hansets Poder disparar um jato d'água com eletricidade Acaba podendo, sim, dar uma surra na ameaça aquática Porque a água com eletricidade Acaba neutralizando na hora o inimigo Também temos aí o XR-8, o Omni-Hansets Que fica mais rápido, né? E entre outros Já as Formas Supremas São um Boost Overpower mesmo Porque eles acabam ganhando poderes muito úteis, né? Muito poderosos mesmo Mas perdem outros Só que esses poderes que foram perdidos Acabam sendo compensados Por exemplo, o Enormossauro Supremo Ele pode disparar fraturas ósseas Em forma de misto pelas suas mãos Mas ele acaba perdendo os poderes de crescimento Mas em compensação Ele é mais alto que o Enormossauro O Fogo Fácil Supremo Ele não tem mais a capacidade de se regenerar Mas ele tem uma grande resistência, né? Que acaba compensando a falta da regeneração E o Eco Eco Supremo Ele acaba perdendo a capacidade de se multiplicar Porém, ele ganha discos sônicos Que tem um som muito mais poderoso Poder sônico muito mais poderoso E eles podem se multiplicar, né? E o Eco Eco Supremo Eu sei que não condiz muito aqui com o vídeo, né? Falar que ele é o Supremo mais poderoso Mas o cara é top Ele conseguiu vencer o Kevin, né? Que tava na forma Suprema lá Com um monte de fusão, né? Misturado E o Eco Eco Supremo conseguiu vencer ele Pra você ver como os boosts do Supremo São muito poderosos mesmo E deixando os aliens numa vibe muito legal mesmo, né? Aí o Friagem Supremo Gigante Supremo, né? Porque os Supremos Eles são uma vibe muito interessante Até que foi adicionado Tipo, um alien poder ficar mais forte do que é E é por esse exato motivo Que as formas Supremos são sim As formas mais poderosas Porque mesmo que tem aí Ah, os homens que são armadura Que deixa mais poderoso Ou uma fusão, né? De um alien com um fulminho E mesmo assim Não ia superar, né? Umas formas que passaram milhões de anos teóricos Em um flash de segundo Tipo, milhões de anos teóricos Pra ficar daquela forma Então, dá pra ver que eles ficaram Muito mais poderosos mesmo Então, com certeza Os Supremos são mais fortes que os Omni Hunters E os Omni Kicks Mas os Omni Hunters são mais fortes Que os Omni Kicks Os Omni Kicks estão aí Na lanterninha Até porque eles não mostraram Tanto, tantas coisas, né? Como os outros Mas pode ser que mais profilhas Eles morrem nos outros poderes Mas eles não vão superar os Supremos, né? Eles podem superar os Omni Hunters Mas não os Supremos Pelo fato deles serem milhões de anos teóricos, né? Naquela forma E uma simples tecnologia Mais avançada que for Não vai superar As formas Supremos Então é isso, galera Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Se gostam, deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo Com seus amigos Adicione os favoritos E ativa o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Então é isso, galera Falou e tchau!